Deixa eu só te falar, lembra do ensaio que eu disse que fui lá, né, conferir? Ó, é muita fofura, você não tem noção, amigo, e você de casa também. Com certeza já deve ter visto aqueles ensaios fotográficos com recém-nascidos, né? Claro, sempre fofura demais, ótimo pra guardar de recordação, principalmente dos primeiros dias de vida do filho. E aí que tal a gente conferir como é que esse trabalho é feito? Eu fui, conferi pessoalmente e fiquei assim encantada, com carinho, com cuidado. Tudo é muito bem preparado pra que possa, né, registrar esse momento especial. E é tanta fofura que você não quer sair de perto. Vamos assistir? Onse, mãe. E o nosso quadro, bem, que quadro? Mas se tivesse um quadro, seria fofura em dia, pode ter certeza. É que eu estou aqui no estúdio, newborn, ou seja, aquelas fofuras recém-nascidas, de dias, elas têm aqui o cuidado todo especial e são registrados aqueles momentos marcantes. A mamãe nunca vai esquecer. Pois é, estou com duas grandes fotógrafas, a Karine e a Laíge. E elas vão falar pra gente de toda a preparação, do cuidado que é feito pra tirar fotos de recém-nascido. E o que é que é bacana? Que a Laíge, ela também carrega muito, né, da psicologia. A gente sempre procura acolher esse bebê, deixar ele bem confortável, bem quentinho, bem protegido, porque ele é um recém-nascido, né? Ele acabou de sair da barriguinha da mãe, onde ele estava protegido. Então, a gente faz de tudo pra deixar esse bebê confortável, evitar o choro dele, pra ele não ficar estressado, né, durante as fotos. E acho que a psicologia entra nisso também. E com relação à insegurança das mães, né? Muitas mães, elas estão inseguras, elas se explicam demais. A gente procura conversar com a mãe, saber um pouco sobre a experiência, né, da gestação, do nascimento, se a gente precisa de alguma informação sobre aquele bebê, de algum cuidado em especial, se ele está liberado pelo médico, né, se ele for prematuro. E é isso, a gente passa as informações, explica quais os cuidados que a gente vai ter e passa umas orientações também, pra, em conjunto, a gente favorecer o sono do bebê. Olha, que lindo! Agora, me conta como é fotografar essas fofuras. Gente, que eu tô aqui, ó, impressionada. O Ezo, muito lindo, já fez aqui várias poses e é fotogênico, viu? Até dormindo é lindo! Não mais, não mais. O Ezo, muito bichechudo, né? Então, não tem como, assim, não se apaixonar, assim. A gente se envolve realmente com as famílias. A gente chora em alguns ensaios, porque as famílias se emocionam e a gente se emociona junto. Então, assim, eu já era fotógrafa há um tempo, mas o newborn, ele me encantou. E aí, a gente vem se especializando nessa área e se emocionando sempre. Algumas mães ficam com receio de vir pro estúdio. Ah, mas o meu bebê acabou de nascer. E a gente também faz o ensaio na casa do cliente, se ele preferir. Sim. Mas, assim, a gente acaba convencendo aos pais que a gente tem um ambiente totalmente preparado pra receber eles, com controle de iluminação, com controle de temperatura. Por quantos dias já pode fotografar? O que é que é ideal? O que é que você sugere? Então, a gente sugere que seja a partir do sexto dia até o décimo segundo dia de vida do bebê. Sim. Porque nesse período, o bebê dorme melhor, né? Ele já está mamando melhor também, porque tem a fase de adaptação. Ele é muito mais flexível, porque os bebezinhos, com o passar do tempo, ele vai ficando mais resistente, né? Então, nesse período, entre o sexto e o décimo segundo dia, favorecem as poses do newborn, né? Que são as poses que simulam, algumas simulam até as poses do útero. E quanto mais flexível, melhor pra gente. E do minhoco também. Gente, eu fiquei encantada aqui com esse ensaio de coração, muito lindo. Parabéns pra vocês, né? Eu vi que vocês trabalham com muito amor. E é o segredo de qualquer profissão. E aí, pra quem está em casa, né? Acompanhando, o que é que você tem a dizer dessa nova fase da fotografia, né? Porque há um tempo atrás a gente via muito pouco. E hoje a gente percebe que as pessoas estão buscando fotografar todas as fases da criança, não é? Com certeza, sim. E cada fase, ela tem suas características, né? Então, o que a gente diz às mães é que presenteem seus filhos com o ensaio newborn. Pensem nessas imagens no futuro, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Como vai ser lindo você poder abrir um álbum, você poder ver como era o seu bebezinho nesses primeiros dias, assim. É algo muito recompensador o ensaio. Não pense que é um gasto a mais. Eu sei que quando o recém-nascido ele nasce, são muitas as despesas, né? Mas pense como um investimento. Um investimento onde você vai estar guardando ali, pra sempre, esses primeiros dias. Olha que lindo! Eu vou encerrar com imagens dele, o nosso artista. Enzo, é com você! Ai, gente, muita fofura, Enzo! Tia Jaque tá com saudades! Você viu? Ai, eu tô encantada, deu vontade de ser pai agora.